Dê-te longe Dê-te longe Dê-te longe Querido corruncho Eu morrendo me estou de amargura Como a afroita Que vai chamar dura Entre silvas e vento vindou Tenho envidia Da livre andorinha Que aí chega por todos os maios Tenho envidia Das nubes e rayos Que o sudeste a esas terras Le vou Le vou Ativo 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 Ativoa entre ardentes suspiros Sobre as trémulas alas do vento A soidade do meu pensamento Que de cote e cravado está en ti Por diversos países que eu vaya Ti serás miña doce memoria Mesmo entrar non quixeran a gloria Sin primeiro pasar por aí Por aí Por aí Ativo 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 Legenda Adriana Zanotto